Cara, e uma coisa que eu não posso deixar de falar aqui publicamente pro pessoal do Instagram É que, cara, eu respeito muito o Rony Ele foi uma pessoa assim que Deus colocou no meu caminho Eu não posso negar, não é porque eu tô na frente dele Antes de ligar a câmera aqui, ele já tava falando sobre isso, né, Rony O respeito que eu tenho por ele, a consideração, cara É assim, o que ele iluminou no meu caminho aqui, cara Dinheiro nenhum paga, velho Isso é o mais importante, a amizade, velho Beleza, mano? Dá um abraço aqui, velho Ai, cara, mano Estralou minhas costas tudo É isso aí, rapaziada É isso aí, galera Fala, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem, tudo tranquilo Hoje eu tô aqui na cidade de Brookline, aqui nos Estados Unidos, né Mais precisamente no estado de Massachusetts, onde eu sempre tô gravando mais conteúdo pra vocês E hoje, pessoal, eu tô aqui com frio Até coloquei uma luva aqui, uma roupa mais quentinha, porque o frio chegou E daqui pra frente não tem mais... É daqui pra frente que o filho chora e a mãe não vê, sabe aquele ditado? Pois é, frio demais e vai começar a cair neve logo no comecinho de novembro ali, final de outubro Pode ser que caia neve já E hoje eu tô aqui com um cara, faz tempo que não aparece aqui no meu canal Eu quero fazer uma entrevista com ele novamente pra ver como é que tá as coisas, né? E aí, Wallace? E aí, meu parceiro, meu Deus Quanto tempo de América já? Fala aí pra galera Três meses Três meizinhos de América, você chegou junto com o Luan praticamente Foi uma semana depois, né Luan? Mais ou menos É o Luan que tá filmando aí pra lá É o Luan que tá filmando, dá um joguinho pra galera aí Eu sou o cameraman aí, galera, tamo junto E se você tá gostando do conteúdo, já senta o dedo no like aqui embaixo pra não esquecer, tá? Mas eu quero saber de você, mano, o que você tá achando dos Estados Unidos? Porque quando a gente chega aqui, tudo é novidade Mas depois de três meses já dá pra sentir a pressão, né? O que você achou? Então, Rony, sei lá, assim Eu particularmente, cara, tô gostando pra caramba Não tenho o que falar, sabe? Tipo, superou minhas expectativas Eu achei que eu fosse apanhar um pouquinho mais Eu até postei no Instagram hoje falando A galera me manda, né, perguntando o que eu acho Eu falei, meu, eu tô gostando e tal Não sei se foi porque eu já vim com uma estrutura boa, né? Você sabe, você pode falar o valor? Pode, é, talvez você Eu tinha separado só pro meu uso aqui 15 mil dólares, né? Você chegou a gastar a conta desses 15 mil? Ainda sobrou uma grana ainda, né? De tudo isso Cara, eu gastei seis no meu carro Ao todo pra dar entrada Isso Pra dar entrada, seguro E uns dois mil de aluguel, mais ou menos Dois mil de aluguel ao todo, não... É, ao todo, nesses meses aí Nesses meses todos Porque eu moro na roça, né? Deu... É, mas sabe que você também... Você já ganhou um dinheirinho Então deu pra... Tá tipo assim Não foi só saída Teve entradas também Então, né? É bom a galera saber também Porque às vezes ela vai falar assim Pô, mas aí eu vou chegar aí Eu vou ter que gastar esse dinheiro E não vai entrar nada? Entra sim, pessoal Mas aí vai depender de você Mas eu queria saber de uma coisa Eu preciso saber de uma coisa Quero o seu feedback A respeito da consultoria que você fez comigo Né? Porque, o que que acontece? Muita gente tá assistindo Às vezes os haters, né? Aquela pessoa invejosa e tal Diz que tá... É... Entregando Tá me entregando Então eu quero ver de você Um feedback O que que você achou? Né? Vale a pena? É uma coisa humanizada mesmo? É um negócio que dá pra fazer? Ou é aquele negócio que tipo assim Ah, esse cara só quer ganhar dinheiro e tudo mais? Não, ó Vou falar a verdade pra vocês, galera É... Eu já tinha falado isso No dia que o Rony... No dia que a gente fez a entrevista do meu carro Eu tinha falado isso no vídeo Não sei se você lembra, ó Contrata o cara A assessoria dele Faz você ganhar tempo Mano, tempo nesse país é dinheiro, velho Se você nunca... Ó, eu já vim pros Estados Unidos Essa é a quarta vez que eu vim pra cá Eu poderia ter Vindo, eu tava com grana Com inglês Já vim pra cá várias vezes Por isso falando Mano, vou chegar lá Vou me virar Cara, eu teria perdido tempo, Rony Mano, ó E sendo bem sincero Só o dinheiro que eu ia gastar De Uber De Boston Pra Málboro De Málboro Pra Boston De Peabody Pra onde eu... As correria que a gente fez Já ia dar o valor de assessoria Cara, você abriu conta pra mim A gente conseguiu um telefone Uma conta de telefone Que, cara, sem telefone aqui Você não vive Entendeu? Me apresentou o cara Que me vendeu o carro, mano Que eu tô feliz pra cá Mas chegou o cartão lá No seu endereço lá de boa? O cartão do débito? O débito chegou, né? O débito chegou De crédito, gente Mas é porque, às vezes, pessoal O cartão extravia Não é culpa nem do banco E nem dele Nem do endereço que ele colocou É porque o cartão extravia Então não tem ninguém pra receber Às vezes o cara não... O entregador lá O carteiro, né? Não deixa na porta Sem ter alguém pra receber É bem complicadinho Sabe por que eu tô falando Isso aí pra você, cara? Uma mulher mandou mensagem pra mim Chegou aqui nos Estados Unidos E ela tá precisando Fazer a consultoria Por quê? Quando você chega aqui sozinho Os primeiros três meses, cara É muito solitário Você sentiu isso também? Apesar que você sempre Tava andando comigo É, a gente tem o nosso grupo ali, cara É... Meio que virou família, né? Então... Oi? Aí o que que acontece? Ela tá precisando, cara Porque ela se sentiu sozinha Solitária demais Ela veio pra cá Já foi pra Nova York uma vez Há um tempo atrás Numa outra situação Segundo ela E agora ela tá aqui nos Estados Unidos Ela poderia ter ido pra Flórida, né? Mas aí acabou vindo pra cá Pra Massachusetts E eu falei Pô, você fez uma boa escolha Aqui em Massachusetts Mesmo que as coisas desandem um pouco Você arruma um trabalho Começa a ganhar dinheiro Pelo menos o dinheiro vai entrar Pra você pagar suas despesas, né? Que é o que tá acontecendo contigo E aí, por isso que eu tô te perguntando a respeito disso Entendeu? Então vale a pena mesmo? Vale muito a pena, galera Você vai economizar tempo Automaticamente ele já vai te levar pra você fazer O que tem que ser feito Sem perder de tempo Cara, sozinho você vai quebrar a cabeça Você pode até tentar O que você vai fazer em um dia Você vai demorar umas duas semanas pra concluir Eu levei você na loja de carro Pra você comprar seu carro Comprei o carro, celular O advogado Você fez uma consulta grátis Com Ludo Gardini Entendeu? Hoje eu tenho uma nova parceria aqui no canal Que é de seguro Então se você tá pagando muito caro no seu seguro Eu vou te mandar um link depois Pra você entrar em contato Pra poder reduzir o seu seguro Você entende? Então são muitas coisas assim Pra poder ajudar a comunidade mesmo Entendeu? Não é pra poder querer ficar rico em cima disso Não, eu quero Lógico, o dinheiro é sempre bem-vindo Eu preciso pagar minhas contas Isso é óbvio Todo mundo sabe disso Então Esse valor que você vai estar pagando É o que você falou É comprando tempo Você tá comprando tempo Entendeu? E principalmente você, gente Pra quem não fala inglês Tudo bem Tem bastante brasileiro aqui Mas não é pra... O que você achou do meu inglês? É bom, cara Dá pra se mirar aí, né? Dá pra se mirar Não morre de fome, né? O importante é você se comunicar Você consegue se comunicar E assim... Também estamos aprendendo cada dia mais Você nem percebeu um pouquinho, né? Cara, você não sabe nem por onde começar, velho Se você vir sozinho Tipo assim O que eu conheço dos Estados Unidos Eu nunca tinha vindo pra Boston Nunca tinha vindo pra Boston Primeira vez Primeira vez Luan também Primeira vez em Boston Tantos outros, né? O Guido também E uma outra coisa, Rony Que é importante dizer Como eu já disse Eu vim quatro vezes pra cá Antes de imigrar Eu vim quatro vezes como turista Cara, é outra coisa, mano Você vir como turista É uma coisa totalmente diferente Do que você vir como imigrante A pegada é outra A pressão é outra O psicológico muda Entendeu? E tem muita gente Que tá saindo de casa Sela primeira vez Como o Luan Não sei se você saiu a primeira vez também Saiu da casa dos seus pais Não, já morei no México, né? Já tinha morado na Alemanha Ah, sim Você passou por vários outros cantos Já era um imigrante já Já era um imigrante Não é alguém tão... É por isso que as coisas Começou a andar mais pro seu lado Entendeu? Mesmo você morando longe Eu falei pra você Tenta morar mais pra perto Você falou que futuramente É, agora eu tô mudando Eu tô mudando agora Você entendeu? De repente você vai vir mais pra perto Aqui de Boston Vai ter mais oportunidade Você vai abrir um punil Muito maior Pra poder você pegar Uma oportunidade Que legal A galera que vê no YouTube Acho que a gente mora perto, né, Rony? Eu só tô aqui com os caras agora Porque eu tava aqui fazendo Resolvendo um negócio Coincidiu Coincidentemente Nós estamos aqui É, exatamente Mas a gente mora longe pra caramba Outra coisa Você sabe que tem o Rambo E tem o Sniper O Rambo o que ele faz? Ele mete bala com aquela metralhadora Gasta 50 balas pra acertar um almo O que acertar acertou O que não acertar não acertou Entendeu? Então tem muita gente fazendo isso Vem aqui como um Rambo E vai dando tiro pra todo lado Não é assim que funciona, pessoal Você tem que vir Tem que colocar um foco na sua cabeça Pra você atirar o certeiro Porque o Sniper Ele só gasta uma bala Pra acertar o alvo dele Por quê? Porque ele tá focado naquilo ali Que ele quer atingir Igual você Você tava focado em ter um Civic Hoje você tem um Civic Mostra aqui Pra quem não conhece Mostra aqui pra eles Esse Civic ali, ó Entendeu? É um carro, né? Fala você A respeito desse carro E uma outra coisa Que é importante falar Já que você falou de objetivo, Rony Galera, uma coisa que eu vou falar pra vocês Quando vocês vêm pra cá Já com objetivo definido Porque assim Tem gente que vem pra estudar Tem gente que vem pra trabalhar Tem gente que vem pra imigrar Tem gente que tem várias Formas de você vir pros Estados Unidos À medida que você coloca na sua cabeça O seu objetivo E você segue esse objetivo, mano As porradas que a vida te dá É meio que anestésica, entendeu? Quando você tá sem objetivo nenhum Cada porrada que você toma Você cai no chão, velho Porque aqui você vai ter problema, Rony Vai ter problema, velho Eu tive, né? E uma coisa muito interessante Que você postou no seu Instagram Acho que foi hoje, se não me engano Alguém te perguntou assim Qual que é o seu maior problema Que você encontrou nos Estados Unidos? Você lembra da resposta ou não? Pessoas Pessoas, mano Toma muito cuidado com pessoas, velho Cara, águia anda com águia Leão com leão Galinha com galinha, mano Corvo anda em bando, né? Exatamente Então você tem que ver Com quem você quer andar Cara, eu Graças a Deus Deus me colocou você no meu caminho O Luan, o Jack O Guido As pessoas, mano Cara, eu tô num grupo assim Que eu fui abençoado por Deus, mano Que a gente tá fazendo parte Porque os caras são São nota 10, velho Exatamente Mas fala sobre o seu carro aí Que você tava falando E você me cortou Com a sua mensagem motivacional Mensagem motivacional Cara, é um carro top Esse carro no Brasil Custa mais ou menos Uns 180 mil reais Que ele é o Civic Touring, né? Aquele é o mais completo É o mais completo que tem Com teto solar Mostra o carro lá, Luan Vamos lá mostrar Vamos mostrar pra galera aí Como é que é um Civic Touring Ele tem roda de liga leve Teto solar Ele tem câmera aqui, ó Eu nunca vi isso aqui, ó Só no Civic eu acho que tem esse negócio Tem outros carros que tem essas câmeras aqui? Será? Tem Mexi no bicho O bicho ligou? É, eu liguei aqui, ó Ah, sim Olha aí, galera A gente já mostrou pra vocês Num vídeo anterior aí Mas, ó Não custa nada mostrar de novo Tá aí sujinho Igual o Luan Esses caras Não sei como é que pode, gente Tem que cuidar dos carros, meu amigo Tô brincando Cada um faz do jeito que quiser mesmo Pessoal, é o seguinte Você pretende vir pra cá Pros Estados Unidos Não adianta você vir pra cá Jogado de qualquer jeito Vai sofrer O Alisson não precisava de mim Ele fez uma Ele começou desde o Brasil Fazer essa consultoria No momento que eu pensei E vim pra cá Eu já falei Mano, eu vou entrar Com contato com o Mônio Ele fez uma ligação comigo Lá na praia Lá na praia Lá, um lugar toque pra caramba Nós falou e tal Eu expliquei pra ele Como é que era mais ou menos as coisas Ele falou Não, beleza Gostei da ideia que você tá me dando aí E eu vou pensar aqui Um tempinho Pensou o quê? Nem um mês direito Nem um mês Acho que deu 20 dias Eu falei Mano, vou Eu confesso que Quando eu fiz a chamada de vista Eu tava bem mais mágo Mas depois você Quando você chegou aqui Você tava bem fortinho É, eu tive um problema Tive um problema Acabei parando de Comer no gol doido e tal Comecei a comer igual doido Aí depois que ele chegou aqui O Lano tá fazendo um Olha um sinal ali Mas não, deixa eu ver Isso aí ninguém precisa saber não Pessoal Aí o que que acontece galera Quando ele chegou aqui Ele Você emagreceu muito rápido Fazendo as correrias do dia a dia E emagreceu E hoje tá chegando no shape Cara, eu tô 13 dias Sem falhar na academia Tô tentando Levar esse cara aqui Treinar um dia comigo Meu amigo Eu tô lá direto Eu sei que tem que vir Mas nós vamos marcar assim Vai dar certo E lá vai um nozinho O sartezinho de grilo Colocar É colocar os 30kg na carcaça do Luan Tirar meio que 30kg na carcaça do homem E jogar pro Luan Vai dar certo Aí o que que acontece pessoal Pensa bem antes de chegar aqui nos Estados Unidos Não vem de qualquer jeito não Porque as vezes você pensa assim Ah, vou atravessar a fronteira Vai dar tudo certo Desde lá eu toco Sigo o baile, né Sigo o baile em frente E não é bem assim As vezes você pode se dar tão mal aqui Que você não imagina Entendeu? Então toma cuidado Se tiver alguém falando Alguma coisa pra você Te desmotivando Ah, não vai Não vale a pena Você vai Não Se é o seu sonho Passa por cima disso E venha pra cá Pros Estados Unidos Venha passar Pelo que o Wallace tá passando Pelo que o Luan tá passando Pelo que eu já passei Graças a Deus Hoje eu já tô com quase 3 anos de América Eu posso falar pra vocês Com credibilidade Do que que é viver aqui nos Estados Unidos O primeiro e o segundo ano É muito difícil Como eles estão implementando Várias coisas difíceis Não tá tão difícil Por quê? Porque estão envolvidos Com pessoas que já estão aqui Algum tempo A informação é importante Entendeu? Que tem informação Conhecimento Que tem experiência E tá passando literalmente de graça Vocês estão ganhando de graça Porque vocês andam com a gente A gente toda hora Tá em alguma informação nova Os caras são velhos de América Vocês vão captar no vento assim Porra, vou fazer isso ali Pra ver se dá certo Entendeu? Você vê o que um faz O que o outro faz Entendeu? Cada coisa que vai acontecendo Aqui nos Estados Unidos Pode ser que o que eu fiz Dá certo pra você também Não é porque o Rony fez Ah, não vou fazer O Rony já fez Não vai dar certo pra mim Pode ser que o que eu fiz O mesmo processo que eu fiz Pode servir pra você também Dá suas considerações finais Pra galera aí Lá no Brasil Galera, o que eu sempre falo Inclusive eu falei isso No meu Instagram hoje Tomar a decisão De sair do Brasil Pra vir pros Estados Unidos Não é uma decisão difícil Por quê? Porque se não der certo aqui O que você faz? Você pega as suas coisas E volta pro seu país Eu acho que a decisão mais difícil Rony Você que tá aqui há muito tempo Pode até me corrigir Se eu tiver errado É quem tá aqui Voltar pra lá Eu acho que essa é a decisão difícil Mas é um medo, né? É um medo que a galera tem De falar assim Se eu voltar e der errado Como é que eu faço Pra voltar pra cá? Porque a gente já conhece lá Não, acaba ficando aqui Dez anos, vinte anos, trinta anos Então eu falo pra vocês, pessoal Se você estiver aqui nos Estados Unidos Dentro de cinco anos Você não fez as coisas acontecerem Pode vazar Que aqui não é seu lugar, não Entendeu? Você tem cinco anos Pra você fazer alguma coisa acontecer Depois disso aí, minha amiga É só ladeira abaixo Você se acostuma com o lugar Tanto Que aí você vai começar a ganhar Pra pagar as contas E comer Ganhar pra pagar Você vai virar a mesma coisa Você tá no Brasil Quando a gente tava no Brasil Entendeu? Cara, e uma coisa Que eu não posso deixar de falar Aqui publicamente Pro pessoal do Instagram É que, cara Eu respeito muito o Rony Ele foi uma pessoa assim Que Deus colocou no meu caminho Eu não posso negar Não é porque eu tô na frente dele Antes de ligar a câmera Que ele já tava falando Sobre isso, né, Rony O respeito que eu tenho por ele A consideração, cara É, assim O que ele O que ele iluminou No meu caminho aqui, cara Dinheiro nenhum paga, velho Isso é o mais importante Amizade, velho Beleza, mano? Dá um abraço aqui, velho Ai, caramba Esclalou minhas costas tudo É isso aí, rapaziada É isso aí, galera Eu quero isso Eu quero que isso aconteça Eu quero que você chegue aqui Nos Estados Unidos E caso isso acontecer De você vir pro meu ciclo De pessoas, de amizade Que seja assim, ó Tá vendo? O cara que chegou Cativou minha amizade também Do mesmo jeito É recíproco isso aqui, ó Não é algo que só ele quer É o que eu quero também Eu quero ter pessoas boas Do meu lado Pessoas do bem Que eu sei que não vão Me dar facada nas costas Entendeu? É por isso que eu coloco O caminho com essa galera Então Estou ficando por aqui Se você assistiu esse vídeo Até o final Senta o dedo nesse inscrever-se aí Tiva o sininho do lado Pra não perder as próximas notificações O que você tem mais falar? Mais alguma coisa? Só isso Algo a acrescentar? Só isso, mano Só isso mesmo? Tá tudo falado já, né? Então é isso aí, pessoal Tchau Até o próximo vídeo Um abraço Tchau